Vamo laaaaaaa Nessa partida aqui pra nós levantar a taça Nessa live de Zika Vamo la Vamo la benção do Muri Nossa ó Vamo la molecão, vamo la Vamo la Ah viada Olha a bola na área Valeu Falta Tava sim Zika Mete de onça ele Pode bater? Pode, a vontade A barreira andou claramente, o juiz não fez nada Bateu, nossa Cruzou Olha o cruzamento Pode fazer Parecia uma jogada perigosa Mas foi bem a defesa Ah, mal Vamo levantar a taça time Ninguém vai dar combate Arriscou Ah Vai levar combate Gol Vamo O cara foi com a minha Mas marcou com o belo Gol Caiu O lasso quando ele pegou a bola Já tinha a cabeça Que ia pra jogada individual Então passou outras vezes Tá sem marcação E ele vai avançando Nossa, viada E bateu o gol Caralho, na partida do título Logo eu, o matador faz o gol Aí é picão Porra, aí sim, caralho De proceder Porra Vamos virar essa porra Vamos ver como a arbitragem linda com essa falta Amarelou pra ele, tá pinturado no jogo Musicão Não é campeão, porra Perderam a bola Boa, molecão Boa Nossa, eu tô lá Não, tô impedindo Ele até tentou segurar a corrida Pra não ficar impedindo Perder o tempo do lance Ele não observou que a defesa tava saindo Impedimento clamoroso Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber Ah, ele se livrou da bola, né? Tá com xera, xera, xera É tão no chão Fodeu, fodeu, fodeu Fodeu Finalização completamente Que coisa foi Vamos lá, molecada Vamos lá Foi quase Oi Tem, frisak que deu Ixi, o bote viajou agora Oi Não, não Ainda não Não sei Vai cá o xera, xera, xera É tão no chão E a bola puta de dolo Jimenez Bellini Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer Ó Olha que é sua zica Falta Não Ah Messi O time retoma a posse de bola no meio de campo Bellini Ele vai avançando pra bola E bateu Gol Tá com xera, 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 cão no chão Mas o doel matador É importante manter o poste de bola Mas o doel matador É importante manter a posse de bola agora, Thiago É importante manter a posse de bola agora, Thiago Alegada Seva Almoço Otherie Boa, xer, xero, xero, xera, xero Boa, xero, xero Aí É quase que o goleiro tocando o pé do adversário Messi leftover Messi Três de acréscimo Messi Oiritual Quero é o Messi Mas o Robinho Ao mesmo tempo Um Direct emocion ixão E acabo o nosso primeiro tempo, boa molecada. E autoriza lá, gente. Ele se livrou da bola, apresentar-se para o adversário. Messi. Boa, boa. Bateu. Haha. Oi, o Isaac deu o primeiro lance, foi o meu terceiro. Meu primeiro eu fiz quando a live caiu. Primeira vez. Aaaah. Mas aí o que você faz? Tá com xera, xera, cão no chão. Vai que é sua, Gustavão. Vai que é sua. Boa, moleque. Vai que até trabalhar na hora, mas de boa. É, o jogador tá caído. Pode ser muscular, hein? Ah, se mal feito. O adversário vai cumprir a lateral. Messi. Melini. Melini. E a defesa fica com ela depois do cruzamento, tranquila. Tem espaço. Olha a chance. Ficou na frente da bola, que herói. Vem a defesa para aliviar o perigo. Que porra. Que porra. Messi. Ali. Ali. Maravilha de interceptação no meio. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém pra jogar. A defesa saiu na hora certa, funcionou a linha 1, o impedimento está marcado. Rapidão. Boa. E bateu, nossa, boa Monster. Boa camisa para pegar essa bola. Boa, moncel. Boa, caraca. Nossa, que cruzamento que é esse. Ah, que falta. Não seria exagero, não. Falta já batida, a bola está em jogo. Vai ser cobrado um lateral por ali. Nossa, nossa. Eles perdem a bola. Porra. Falta dura. Amarelinho para ele, merecido. Não podia ter expulsado, hein, Vila. Olha o Murilo, tu sai do lugar. Falta o capricho, perderam a bola. O treinador está gritando só. E não há dúvida que foi falta. Vamos ver como é que está a contagem de faltas. Vamos lá. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Messi. Falta do quê? Batei o gol. Olha, amigão. Não é por acaso que você está perto de ser campeão antecipado da divisão, hein. Você está jogando muito e passando em cima do adversário. Parabéns de verdade. Tá com xera, xera, xera aí com o chão. E saiu o cartão amarelo. Ele é o craque do time. O time de juizão não quis nem saber, cara. A regra é igual para todo mundo, Thiago. Ele precisa se acalmar um pouco. Tirou o perigo de lá. Tá com preparo o físico em dia. E até o pelo, Gustavo. Deixa eu bater, deixa eu bater isso aí pro gol. Uma dessa, ela acerta. Bettini. Valeu. Nossa, trocou pra que bandeirinha? Arremesso lateral. O cara não se aguenta mais em pé. Melhor sair. Ó, professor. O professor vai mostrar o cartão amarelo merecido. Nessa altura do jogo, só uma tragédia sem precedentes. Tira o título por antecipação, Caio. Eu diria que o troféu tá chegando em grande estilo, Thiagão. Não dá mais pra perder. Foi bem pra recuperar a bola. Quatro minutos de acréscimo bem por aí. É, campeão. É, campeão. Ah não, era hora de errar o passe. A jogada era boa. O passe completamente errado. Apareceu bem pra fazer o corte ali no meio. E autorizo o árbitro. É, campeão. Porra. Ai, Rogão, essa é pra você, moleque. Essa é pra você, Rogão. Campeão, porra. Só picudo. Que é campeão, caralho. Tomar no seu cu. Valeu, molecada. Valeu, molecada.